A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro Cláudio Santos, isso que é esse? Se você gostou de forró, então tome, e tome, parte pra vaquejada, se bora mulherada Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Final de semana é uma pegação só, nas voates, nas baladas, no show de forró Ara vip reservada, camarote com as meninas, tamo no isto bom, tequila com motila São automotivo, moradão na caminhonete, a correceria lotada de pireguete A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Só no chiado da sanfona Chega final de semana é uma pegação só, nas voates, nas baladas, no show de forró Ara vip reservada, camarote com as meninas, tamo no isto bom, tequila com motila São automotivo, moradão na caminhonete, a correceria lotada de pireguete A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro A moda agora é balada de vaqueiro, foral com as meninas, boizinho e fazendeiro Carro de luxo, gosto seu de dinheiro, rodeado de moilá, é peça no piregueteiro Claudson Santana Ainda busca a resposta do que aconteceu, porque só em mim esse amor não morreu Eu tento, tento, tento te esquecer, e cada dia que se passa, penso mais em você A solidão está me deixando louco, o tempo vai passando, eu tô ficando mais doido Ai não tem esperança que você vai voltar, que se dane o mundo eu só quero te amar Eu só penso em você e não sei o que fazer, faço o tempo que passa e eu sempre vou amar você Te amo, te amo e nunca vou negar, que se dane o mundo eu só quero te amar Eu só penso em você e não sei o que fazer, faço o tempo que passa e eu sempre vou amar você Te amo, te amo e nunca vou negar, que se dane o mundo eu só quero te amar Eu só penso em você e não sei o que fazer, faço o tempo que passa e eu sempre vou amar você E cada dia que passa e cada dia que passa e cada dia que se passa, fico mais louco por você A solidão está me deixando doido, o tempo vai passando, eu tô ficando mais louco Ai não tem esperança que você vai voltar, que se dane o mundo eu só quero te amar Eu só penso em você e não sei o que fazer, faço o tempo que passa e eu sempre vou amar você Te amo, te amo e nunca vou negar, que se dane o mundo eu só quero te amar Eu só penso em você e não sei o que fazer, faço o tempo que passa e eu sempre vou amar você Te amo, te amo e nunca vou negar, que se dane o mundo eu só quero te amar Te amo, te amo e nunca vou negar, que se dane o mundo eu só quero te amar Quando eu te vi, me encantei, a primeira vista me apaixonei Logo minha cena tremeu, minhas vistas escureceu, de repente você se foi sem me dar um adeus Eu queria tanto te falar, o quanto eu gostei de você Rapidamente me conquistou e eu fiquei louco por você Daniella, Daniella, nega mais linda, a princesa mais bela Daniella, 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 Estou louco apaixonado por ela Daniella, Daniella, Nega mais linda, a princesa mais bela Daniella, Daniella, Estou louco apaixonado por ela Quando eu te vi, me encantei, a primeira vista me apaixonei Logo minha cena tremeu, minhas vistas escureceu, de repente você se foi sem me dar um adeus Eu queria tanto te falar, eu queria tanto te falar, o quanto eu gostei de você Rapidamente me conquistou e eu fiquei louco por você Daniella, Daniella, Nega mais linda, a princesa mais bela Daniella, 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 Estou louco apaixonado por ela Daniella, Daniella, Nega mais linda, a princesa mais bela Daniella, Daniella, Estou louco apaixonado por ela Daniella, Daniella, Nega mais linda, a princesa mais linda, a princesa mais bela Filmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Oh linda, pensa mais um pouco, não consigo viver longe de você Oh linda, não faz isso comigo, se você for embora eu sei que vou enlouquecer Oh linda, nossa história não acabou, dê outra chance pra salvar nosso amor Hoje faz dez anos de casamento, e eu só sei te amar cada momento O nosso amor não acabou Hoje faz dez anos de casamento, e eu só sei te amar cada momento O nosso amor não acabou Vilmar Ferreira, divulgações, oh potência do Tocantins Oh linda, pensa mais um pouco, não consigo viver longe de você Oh linda, não faz isso comigo, se você for embora eu sei que vou enlouquecer Oh linda, nossa história não acabou, dê outra chance pra salvar nosso amor Hoje faz dez anos de casamento, e eu só sei te amar cada momento Hoje faz dez anos de casamento, e eu só sei te amar cada momento O nosso amor não acabou only do não a fortuna metas, a sua voz Não dá pra salvar nossas brília Ah, já sei te amar cada vez, e eu só sei te amar cada vez, e eu só sei te amar cada vez, e eu só sei te amar acaba E eu só sei te amar cada vez, eu só sei te amar cada vez, eu só sei te amar cada ver daqui Alex Vá不要 ser te amar cada vez que eu sei que eu sei que é o seu dia O seu nome é esse Simbora falando de amor, ei É paixão, é paixão demais, ei Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Só me diz o que fazer pra não te ver sofrer Só quero te fazer feliz Não suporto te ver assim Se dói em você, dói mais em mim Só quero te ver em paz Só ao teu lado eu tenho paz Com você eu quero mais Quero acordar todo dia do seu lado Viajar com você Te mostrar o mundo, te dar prazer Eu te amar, te amar, te amar Então casa comigo, casa comigo Minha linda aceita o pedido Então casa comigo, casa comigo Nunca não sei muito mais que seu amigo Então casa comigo, casa comigo Construí família e ter três filhos Então casa comigo, casa comigo Viver pra sempre e ser feliz Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins Só me diz o que fazer pra não te ver sofrer Só quero te fazer feliz Não suporto te ver assim Se dói em você, dói mais em mim Só quero te ver assim Só quero te ver em paz Só ao teu lado eu tenho paz Com você eu quero mais Quero acordar todo dia do seu lado Viajar com você Te mostrar o mundo, te dar prazer E te amar, te amar, te amar Então casa comigo, casa comigo Minha linda aceita o pedido Então casa comigo, casa comigo Nunca não sei muito mais que seu amigo Então casa comigo, casa comigo Construí família e ter três filhos Então casa comigo, casa comigo Viver pra sempre e ser feliz Palavra do Jango Oh, 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 oh Rod Santana, ao vivo E quando olho a sua foto Eu grito o seu nome Dejane E quando eu olho a sua foto, eu grito o seu nome, Dejane Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins E moçada, Glaução Santana, o swing é esse Dejane, estou contando as horas pra te encontrar Você não sai do meu pensamento, eu só sei te amar Todo dia quando eu acordo, já vou pensando em você Se isso não for amor, eu não sei o que dizer Como eu queria estar perto de você e poder te beijar Pilotizar pra gente se fala, mas eu não posso te tocar Saio pras ruas, pra tentar te esquecer Avanço vermelho do transo, com pensamento em você Causa acidente de amor, no meu coração Dejane, você é minha paixão E quando eu olho a sua foto, eu grito o seu nome, Dejane E quando eu olho a sua foto, eu grito o seu nome, Dejane Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Dejane, estou contando as horas pra te encontrar Você não sai do meu pensamento, eu só sei te amar Todo dia quando eu acordo, já vou pensando em você Se isso não for amor, eu não sei o que dizer Como eu queria estar perto de você e poder te beijar Pelo WhatsApp a gente se fala, mas eu não posso te tocar Saio pras ruas, pra tentar te esquecer Avanço vermelho do transo, com pensamento em você Causa acidente de amor, no meu coração Dejane Dejane Você é minha paixão E quando eu olho a sua foto, eu grito o seu nome, Dejane E quando eu olho a sua foto, eu grito o seu nome, Dejane Claudio Claudio Santana O seu nome é esse Ferreira, guitarra e a chorona Eu vou Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Vou ouvir, não dá pra negar Que eu te amo tanto, sempre vou te amar Só ao teu lado, eu me sinto em paz Eu quero te amar cada vez mais Eu já não sei mais o que fazer Se tudo que eu faço, só penso em você Deito, mas não, não consigo dormir Preciso de você, vem cuidar de mim Onde estar agora? Me escuta por favor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor Me dá um sinal Me dá um sinal Que eu vou te buscar Prometo ser fiel E pra sempre te amar Oh Ana Meu grande amor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor Que sofrimento Sonho com você chegando a todo momento Acordo Acordo E não te vejo Me bate um desespero Agarro o travesseiro Ai não tem esperança Que você vai faltar Que se dane o mundo Eu só quero te amar Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Oh baby Não dá pra negar Que eu te amo tanto Sempre vou te amar Só ao teu lado Eu me sinto em paz Eu quero te amar Cada vez mais Eu já não sei Mais o que fazer Se tudo que eu faço Eu penso em você Deito mas não Não consigo dormir Preciso de você Vem cuidar de mim Onde estar agora Me escuta por favor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Me dá um sinal Eu vou te buscar Prometo ser fiel E pra sempre te amar Oh Ana Meu grande amor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor Que sofrimento Sonho com você Chegando a todo momento Acordo E não te vejo Me bate um desespero Agarro o travesseiro Ai não tem esperança Que você vai faltar Que se dane o mundo Eu só quero te amar Oh Ana Oh Ana Meu grande amor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor Que sofrimento Sonho com você Chegando a todo momento Acordo E não te vejo Me bate um desespero Agarro o travesseiro Onde eu tenho esperança Que você vai faltar Que se dane o mundo Eu só quero te amar Valeu Era outra sedução Que conquistou meu coração Você fez em mim Nasceu uma grande paixão Fiquei desesperado Sem saber o que fazer Te procurei todos lados Mas não encontrei você Não encontrei Não encontrei você Garota sedução Garota sedução Que conquistou meu coração Que conquistou meu coração Você fez em mim Nasceu uma grande paixão Fiquei desesperado Fiquei desesperado Sem saber o que fazer Te procurei todos lados Mas não encontrei você No health A pegada é louca Tamo junto é meu brother Claudio, sou Santana É nóis macho vai E você foi 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 sumindo Na solidão Meu coração foi doendo Desesperado Desesperado Sem saber o que fazer Te procurei por todo lado Mas não encontrei Não encontrei você Garota sedução Que conquistou meu coração Você fez em mim Nasceu uma grande paixão Fiquei desesperado Sem saber o que fazer Te procurei por todo lado Mas não encontrei você Garota sedutora Linda e atraente Olhada e sedução Muito inteligente Tava em casa Na solidão Saí no movimento Pra encontrar uma paixão Quando te olhei O clima bateu Fiquei ali parado A cena tremeu Sentei um sentimento Te uma paixão Garota sedutora Conquistou Meu coração, era outra sedução que conquistou meu coração Você fez em mim nasceu uma grande paixão Fiquei desesperado sem saber o que fazer Te procurei por todo lado, mas não encontrei você Era outra sedução que conquistou meu coração Você fez em mim nasceu uma grande paixão Fiquei desesperado sem saber o que fazer Te procurei por todo lado, mas não encontrei você Valeu Claudison Santana, sucesso pra você macho véi Tamo junto meu patrão, segura a batida quero help o meu rei Claudison Santana, esse o que é esse? E essa é mais uma apaixonada Na guitarrinha, só essa é Se vai então falar de amor hein Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Solidão, é tanto sofrimento É tanta tristeza dentro do meu coração Oh minha linda, por você estou apaixonado Como eu queria estar agora ao seu lado Poder te abraçar Te encher de beijos Cada dia que se passa Aumenta mais meu desejo Todo dia que acordo Não te vejo ao meu lado Que bate o desespero Fico louco ou desesperado Amor ritual Amor ritual A vida real Sou louco por ela Que grande amor de novela Amor ritual A vida real Sou louco por ela Que grande amor de novela Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Oh solidão É tanto sofrimento É tanta tristeza Dentro do meu coração Oh minha linda Por você estou apaixonado Por você estou apaixonado Como eu queria estar agora ao seu lado Poder te abraçar Te encher de beijos Cada dia que se passa Aumenta mais meu desejo Todo dia que acordo Não te vejo ao meu lado Que bate o desespero Fico louco ou desesperado Amor ritual A vida real Sou louco por ela Que grande amor de novela Amor ritual A vida real Sou louco por ela Grande amor de novela Grande amor de novela Claudson Santana Claudson Santana O swing é esse Ferreira Guitaria Chorona Eu vou Vilmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Oh oh baby Não dá pra negar Que eu te amo tanto Sempre vou te amar Só ao teu lado Só ao teu lado Eu me sinto em paz Eu quero te amar Cada vez mais Eu já não sei Mais o que fazer Se tudo que eu faço Só penso em você Deito mas não Não consigo dormir Preciso de você Vem cuidar de mim Onde estar agora Escuta por favor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor E dá um sinal Que eu vou te buscar Prometo ser fiel E pra sempre te amar Oh Ana Meu grande amor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor Que sofrimento Sonho com você Chegando a todo momento Acordo E não te vejo Me bate um desespero Agarro o travesseiro Ai não tem esperança Que você vai voltar Que se dane o mundo Eu só quero te amar Filmar Ferreira Divulgações Oh potência do Tocantins Oh baby Não dá pra negar Que eu te amo tanto Sempre vou te amar Só ao teu lado Eu me sinto em paz Eu quero te amar Cada vez mais Eu já não sei Mais o que fazer Se tudo que eu faço Só penso em você Deito mais não Não consigo dormir Preciso de você Vem cuidar de mim Onde estar agora Me escuta por favor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Me dá um sinal Me dá um sinal E eu vou te buscar Prometo ser fiel E pra sempre te amar Boana Meu grande amor Volte pros meus braços Sinto falta do seu calor Mas que dor, que sofrimento, sonho com você chegando a todo momento Acordo e não te vejo, me bate um desespero, agarro o travesseiro Ai não tem esperança que você vai voltar, que se dane o mundo eu só quero te amar Oh Ana, meu grande amor, volte com os meus braços, sinto falta do seu calor Mas que dor, que sofrimento, sonho com você chegando a todo momento Acordo e não te vejo, me bate um desespero, agarro o travesseiro Ai não tem esperança que você vai voltar, que se dane o mundo eu só quero te amar Valeu! Cláudio Santana, o swing é isso Filmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins O que vou fazer da vida, sem você aqui? Sei que estou ficando louco, pode ser o meu fim Quantas noites em claros, essa solidão Um sofrimento demais, no meu coração Sofri, chorei, mas tudo passou Te procurei, me declarei Você disse que era caô Peguei o meu carro e saí acelerando demais Em alta velocidade, na grande capital Faz um acidente de amor No meu coração Desmaiei e acordei, nessa solidão Acidente de amor Feio o coração por dentro Sangra todo o peito Love no pensamento Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Com essa amargura Nem sequer é um alívio Mas sei que só tem por cura Acidente de amor Feio o coração por dentro Sangra todo o peito Love no pensamento Vinte e quatro horas Com essa amargura Nem sequer é um alívio Mas sei que só tem por cura Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O que vou fazer na vida Sem você aqui Sei que estou ficando louco Pode ser o meu fim Quantas noites em claros Essa solidão Sofrimento demais No meu coração Sofri Chorei Mas tudo passou Te procurei Me declarei Você diz que era calor Peguei o meu carro E saí acelerando demais Em alta velocidade Na grande capital Azul acidente de amor No meu coração Desmaiei e acordei Nessa solidão Acidente de amor Fere o coração por dentro Sangra todo o peito Love no pensamento Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Com essa amargura Nem sequer é um alívio Mas sei que só tem por cura Acidente de amor Fere o coração por dentro Sangra todo o peito Love no pensamento Vinte e quatro horas Com essa amargura Nem sequer é um alívio Mas sei que só tem por cura Música 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 Legenda Adriana Zanotto